O Fórum dos Governadores para a Cooperação Regional sobre a Estabilização, a Consolidação da Paz e o Desenvolvimento Sustentável. O Fórum foi criado em maio de 2018, em Maiduguri, Nigéria. Visa dar uma resposta à crise regional causada pela revolta da Boko Haram na região da Bacia do Lago Chad. Um ano depois do seu lançamento, a segunda edição do Fórum acaba de ter lugar na capital nigerina. O Fórum entra na mesma lógica do reforço da cooperação entre os países a fim de encontrarem coletivamente soluções adequadas que permitam à população esperar por um futuro melhor. Senhor Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores, caros convidados, no tocante à procura de soluções para a estabilidade, a consolidação da paz e o desenvolvimento sustentável no Lago Chad, é sempre muito importante se lembrarem da magnífica região que era a Difa antes da revolta do Boko Haram e dos seus múltiplos efeitos, nomeadamente a crise humanitária a que estamos confrontados e que provocou deslocamentos internos e externos massivos da população, a destruição da estrutura social e dos bens públicos, bem como a perturbação dos serviços do Estado. De fato, a região era caracterizada por um dinamismo econômico que atraía pessoas de inúmeros países. Ela caracterizava-se por uma grande produção agro-silvopastoral que, além de garantir rendimentos à sua população, garantia também a segurança alimentar de inúmeras regiões e países fronteriores. Aos governadores da região, parabéns pela vossa liderança exemplar e inovadora, não apenas nos vossos países e vossas regiões, mas além fronteira. O exemplo que dão aqui tem um grande alcance, além da África, abrange as outras partes do mundo, dando-nos um exemplo a imitar, como lidar com os desafios complexos, grandes que afetam a humanidade e que requerem que continuemos na corrida. Vocês estão na corrida e é por isso que lhes damos os parabéns. Vocês merecem o nosso reconhecimento. Senhoras e senhores, a força multinacional mista redobrou esforços nestes últimos meses. Saudamos os progressos registrados no terreno. Boko Haram deve ser vencido. No entanto, sabemos que a solução do terrorismo ultrapassa a resposta militar. Deve resolver os fatores envolvidos, que são a pobreza, a falta de acesso à educação e aos serviços básicos. Apesar dos esforços feitos e em andamento pelas Forças Armadas Nacionais e pela força multinacional mista em matéria de segurança, ainda há desafios. De fato, segundo o OSHA, escritório de coordenação dos assuntos humanitários das Nações Unidas, hoje cerca de 10 milhões de pessoas têm uma necessidade de ajuda humanitária nessa região e 2 milhões e 500 mil delas se encontram deslocadas. Infelizmente, a situação humanitária na região do lago, nos quatro países, na Nigéria, no Níger, no Chá, nos Camarões, ainda é muito preocupante. Há alguns anos que se têm falado mais de estabilização e de esforços de desenvolvimento sustentável, o que é muito elogiado. Mas no plano humanitário, vemos os mesmos números destacados. Numa região com cerca de 19 milhões de habitantes, temos uma necessidade humanitária à volta de 10 milhões de pessoas. Cerca da metade da população, e este número permanece quase constante há três anos. Também em termos de deslocamento da população dentro do seu país e de refugiados nigerianos, que tiveram de fugir para o Níger, o Chá e os Camarões, os números continuam praticamente constantes. No início do ano, vimos novamente uma ofensiva da parte dos grupos armados, não estatais, com um aumento da violência de pessoas deslocadas, das necessidades humanitárias no Níger, mas também no Chá e nos Camarões, o que é só um exemplo. De fato, a situação humanitária ainda é muito preocupante. Em novembro de 2017, a União Africana, a Comissão da Bacia do Lago Chá e os parceiros de desenvolvimento elaboraram uma estratégia de estabilização regional. Baseia-se em nove objetivos, desde a inclusão e a participação, a governação e ao desenvolvimento, incluindo a educação, o apoio às comunidades afetadas pela crise, bem como a coesão social e a prevenção do extremismo violento. E os governadores das oito zonas, no Lago Chá, mais afetadas pela revolta de Boko Haram, foram colocados no centro da estratégia. Os governadores estão ansiosos para verem a implementação e a operacionalização da estratégia e por bons motivos. Primeiro, são os mais afetados e estão mais próximos da população. No tocante à estratégia, identificamos o que chamamos de plano de ação territorial. O plano de ação territorial é um plano para cada governador. Para que esse plano seja bem-sucedido, é preciso que haja uma apropriação, e esta apropriação deve ser feita ao lado dos governadores. Eles implementam e dependem do plano. São os pilotos para levá-lo adiante. Não podemos implementar a estratégia sem os governadores. Eles são a chave para o progresso da estratégia. Durante o seu segundo fórum, os governadores, enquanto promotores da estabilização, da recuperação e da resiliência na região do Lago Chá, foram incentivados a formular as suas prioridades para acelerar a implementação da estratégia regional da estabilização. O Chá pagou muito caro, especialmente pelo combate contra a seita Boko Haram. Portanto, ao participar nesta conferência com os governadores, isso permitiu-nos saber como é que as pessoas deixaram as zonas afetadas para se refugiarem na minha província. O governo fez muitas coisas para acolher as pessoas, tanto no lado da Nigéria, como no lado das ilhas do Lago Chá. Mas eu espero que a presença dos parceiros que vieram assistir ao fórum dará um apoio suplementar para pelo menos acolher os refugiados. Não apenas acolhê-los, mas o nosso desejo é também educá-los, formá-los, para que não sejam atraídos pela seita de Boko Haram. Além do aspecto formação, educação, consideramos também o aspecto sanitário. Na implantação desta estabilização, o nosso desejo é o desejo de todos e foi exprimido pelos participantes. um bom controle da segurança. Pois, podem me crer, nenhuma ação poderá ser realmente bem-sucedida sem a segurança. Aplica-se praticamente o mesmo princípio no caso de uma ferida. Não podemos curar uma ferida se não a limparmos corretamente. É preciso de um conjunto de esforços da parte dos diferentes estados, mas também do apoio dos diferentes doadores. No quadro da operacionalização da estratégia regional, o Fundo para a Estabilização da Região da Bacia do Lago Chad foi lançado oficialmente em margem do Fórum dos Governadores. A Alemanha, a Suécia, o Reino Unido e os parceiros de desenvolvimento, tais como a União Europeia e o PNUD, já se comprometeram em apoiar a estratégia cujo financiamento estima-se em 100 milhões de dólares. Há muitos problemas humanitários na zona afetada pelas atividades de Boko Haram. Criamos uma estabilização que ainda não está completamente pronta. Enquanto isso, temos de fazer alguma coisa, pois os problemas persistem. É por isso que criamos o Fórum de Intervenção, enquanto a forma de estabilização não estiver pronta. O mecanismo que acabamos de lançar chama-se Mecanismo Regional de Estabilização e constitui a primeira etapa para começar a ajudar as comunidades onde tudo foi destruído. Queremos acompanhá-las e ajudá-las a voltarem à sua vida normal, terem os seus meios de subsistência, renovarem a esperança. Isso inclui ajudá-las com as infraestruturas, construir escolas que esperamos melhorar. Inclui hospitais, centros de saúde, tudo do que precisamos para viver e alimentar os nossos filhos. Garantir que haja estradas, pontes, caso sejam necessárias, que as pessoas sejam formadas, sobretudo os jovens, para que saibam aproveitar as vantagens que lhes são apresentadas para ganharem o seu sustento. Tendo em conta a necessidade de garantir a sua apropriação e a participação efetiva das comunidades locais na definição da implementação de soluções sustentáveis, as organizações da sociedade civil deram instruções específicas para a população vulnerável da Bacia do Lago Shad, especialmente as mulheres e os jovens. As comunidades econômicas regionais, o setor privado regional, os líderes tradicionais e religiosos também deram o seu contributo ao Fórum. A minha opinião é também a de muitos participantes do Fórum, é que primeiro o Fórum correu muito bem. O primeiro aspecto e sem dúvida o mais importante é que vimos quatro países dinâmicos se encontrarem com força com o apoio dos seus governadores e da sua população para juntamente debaterem um problema da mais alta importância para a região, a região do Lago Shad e os problemas da segurança eram a prioridade do programa. Falaram da angústia dos deslocados internos e dos refugiados. Falaram dos jovens e das mulheres. Além da imediata estabilização da região e dos problemas humanitários, falaram também da transformação e do desenvolvimento sustentável. O governador de DIFA no Níger, cujo país acolheu o encontro dos governadores, assume a partir de agora a presidência do Fórum, substituindo o governador do Estado de Borno, Nigéria, até a próxima edição que terá lugar em 2020 nos Camarões. Legenda Adriana Zanotto